Os moradores da comunidade de Paraisópolis, região sul de São Paulo, estão se sentindo desamparados, sem a ajuda do governo estadual para conter a propagação do novo coronavírus, as unidades básicas de saúde próximas da região cheias e as ações solidárias mingando, e não por falta de comprometimento dos líderes comunitários. O presidente do projeto Paraisópolis Tamo Junto, Valdemir José Trindade, mais conhecido como Guga Brown, comenta que nos primeiros três meses foi possível suprir a necessidade da comunidade e entregar alimento e material de higiene para todos que precisavam. Mas agora, está cada vez mais complicado conseguir ajuda de doações, e as pessoas estão passando necessidade. A gente conseguiu ajudar a comunidade durante três meses, correndo para cima, para baixo, buscando ajudar as pessoas que mais necessitam. Mas nessa reta final dessa pandemia, acabamos não ganhando mais nada. E hoje, as pessoas estão passando fome, as pessoas estão precisando das coisas, e não conseguem ter uma ajuda do governo do estado, da prefeitura. E agora a gente está com todas as lideranças com a mão realmente amarrada, sem poder fazer nada, porque a gente não está conseguindo ganhar mais doações. Os empresários não estão doando mais, não conseguem mais ajudar. Pedir que os moradores da comunidade fiquem em casa e evitem aglomerações também é difícil. Gabriel Finamori, fundador e presidente do coletivo Ação Gueto, que também faz trabalho solidário na região, comenta que em uma casa com dois, três cômodos, moram às vezes seis pessoas, e todos dormem juntos, o que sai para trabalhar e o que cuida da casa. Vejo que há um apelo muito grande para que fique em casa, mas como você vai falar para uma comunidade que eles devem ficar em casa, sendo que às vezes a maioria das pessoas mora em uma casa de dois, três cômodos, e mora cinco, seis pessoas em uma casa, por exemplo. É muito difícil isso. O filho que quer estudar e ele não consegue, porque o pai e a mãe estão limpando a casa, às vezes a mãe vai trabalhar, o pai fica em casa, aí tem irmão pequeno para cuidar, então é muito difícil pedir para a comunidade para que ela fique em casa. Então a comunidade começa a sair e se despessar de alguma forma. O Gabrão diz que até os centros de acolhimento que ficavam em duas escolas estaduais da região foram fechados, porque, segundo as autoridades, eram muitos gastos. A gente está totalmente abandonado pelo poder público. Até o centro de acolhimento aqui do Paraisópolis, que é na escola Maria Zilda Netelvina, foi fechado devido ao gasto demais que eles falaram, e acabou fechando. E as pessoas doentes, as pessoas não têm como se isolar em uma casa de um cômodo só. Tem quatro, cinco pessoas. Aí o vírus acaba espalhando, as pessoas acabam se contaminando. A prefeitura e o governo do estado prometeram cestas básicas para os moradores da região. E até agora, nada, segundo o Guga. Esse é realmente o descaso do poder público. A prefeitura prometeu cesta básica para o povo, até agora nada. O governo do estado também prometeu cesta básica, nada. Se não fossem organizações das lideranças, das associações, das ONG, a gente não teria dado esse suporte para o povo esses três meses. Gabriel Finamori, que nasceu e foi criado na comunidade, chama atenção para o número de bailes funk que vem aumentando na região. Para ele, é preciso pensar mais nos parentes que dividem o mesmo teto. Eu vejo também o aumento de idas a bailes funk, a bares, a shows, enfim. Eu sou jovem também, eu tenho a necessidade, eu quero sair, eu quero me divertir. Mas meu conselho para a juventude é que, se possível, fique em casa, evite aglomeração. Eu não preciso estar em um ambiente de 100, 200, 300, mil pessoas. Não precisa. Talvez você não sofra com o coronavírus, mas você chega em casa, você vai beber, abrir a geladeira, vai beber no bico da garrafa, seu pai e sua mãe vão beber naquela água depois, ou vão tocar na porta da geladeira que você pegou. Infelizmente, talvez você não sofra nada, né, por conta do coronavírus. Mas sua mãe, seu pai, seu avô, alguém da sua família pode sofrer. E a gente sabe como que essa doença é mortal. Se é legal sair, é legal se divertir, é. Eu também queria estar na praia, eu também queria estar no bailão, eu também queria estar curtindo a vida de alguma forma, sabe? Não precisa estar mutuado em muita gente. Acredito que essas são pequenas soluções que talvez tragam um retorno muito efetivo aí para a nossa comunidade. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.